E aí galera, sou o Pedro, hoje estamos em mais um HC Review, vamos retirar aqui o atraso dos episódios de Glyslip, o slice of life da temporada que eu tô acompanhando. Então, sem enrolações e vamos lá! Bom, vamos começar falando do episódio 2, né, onde a gente sai das primeiras impressões do anime, que particularmente tá estranho, né? Eu não sei qual é a proposta de Glyslip com o slice of life, com a história, parece ser mostrar uma relação do grupo, segundo o terceiro episódio. Obviamente, como eu falei na primeira review, no episódio 1, eu já esperava que o grupo fosse o foco, mas eu esperava pelo menos que fosse mais aquela coisa, o grupo externo, interno, mais cotidiano, utilizar mais o slice of life. Não que ele esteja sendo usado de uma má forma, pelo contrário, ele tá sendo até muito usado excessivamente. Mas eu não tenho porque eu ficar criticando o slice of life ao extremo, se a proposta do anime é ser um slice of life ao extremo. Então, enfim, o grupo é o foco. Eu esperava que tinha mais algo amplo, né, talvez tenha mais algo amplo mais pra frente. E, pelo que pareceu, se for seguir esse ritmo do segundo e terceiro episódio, vai ser a relação do grupo e a relação externa com outras pessoas fora do grupo vai ser muito individual. Por exemplo, a protagonista com a irmã, com os pais. A relação individual fora do grupo parece que vai ser mais nessas. Vamos lá. O segundo episódio eu achei meio ruinzinho, mas eu tô achando a proposta de Glyslip muito interessante. Eu tô crendo que o drama do grupo vai ser muito bom, mas muito bom mesmo, que vai me fazer chorar no último episódio. Tá sendo muito direto o anime. Ele tava pulando a introdução de apresentar mais as relações do grupo e ir direto pro drama dele. O primeiro episódio era pra ter sido responsável por apresentar bem o grupo. Mas pela questão Slice of Life, o anime é muito ao extremo, né, nesse gênero. Então fica meio batido essa questão das características do grupo, da relação deles. Então é necessário você pegar novamente e explicar, jogar de novo, ou tentar de uma outra forma pra sair bem no Slice of Life. O anime tá saindo, então já tá um drama, né, o segundo episódio já começa, aliás, o final do primeiro episódio já começa um drama. E você se sente perdido, porque é muito direto, muito confuso. E no segundo episódio você descobre que, na verdade, a Kouka é uma ocarim do Steins Gate e ela pode prever o futuro. Ficou muito estranho. E falando nessa porra dela poder ver o futuro, que porra foi aquela, mano? Qual o sentido disso? É só um motivo pra ela ter algo em comum lá com o Brad Pitt. Tudo bem, ela vai ver o futuro do grupo, isso vai ser interessante. Mas poderia ser de uma forma melhor, né, não precisava ser algo assim tão sobrenatural, digamos. Sabe, não tem explicação. Ela vê o futuro porque ela vê, entendeu? E o cara, uau, bonitão, se sentir bem perto dela. Puta merda, hein, cara. Não precisava disso. O único crédito que eu dou no segundo episódio é ali no final, onde o namoro é liberado entre o grupo. É muito interessante essa parte porque o namoro era liberado, não era liberado no grupo, pra não ter intrigas, né. Ou seja, um grupo social que estabelece regras sociais naquele meio. Muito foda isso. Os membros do grupo, eles têm aquela relação ali e eles sabem que pra manter o nível de organização ou manter a própria relação deles, Eles criam regras como numa sociedade. Muito interessante isso, mas eu não vou aprofundar nisso, eu também não sou psicólogo, né. E o interessante é que a Touko tem tanto poder e carisma dentro do grupo que ela acaba fácil com essa regra. Ela chega. Agora é liberado namorar. Só que o outro ponto interessante aí é que a Touko quebra essa regra muito mais por ela mesma. Pra poder namorar o Brad Pitt lá internamente, né. Não foi bem explicado isso, mas pela minha concepção também é isso. Tudo bem, ela foi lá com a amiga antes pra tentar ver se a amiga conseguia pegar o cara também. Na minha concepção eu acho que também ela tem um interesse de ir no Brad Pitt e chamar ele pro grupo e namorar ele. Só que ela liberando isso, ela tá colocando mais linha na fogueira das futuras intrigas do grupo. Tanto que o cara vai lá e pede pra namorar com ela no terceiro episódio, mas ele se confessa pra ela no segundo. O segundo episódio em si é ruim, sabe. Tirando esse finalzinho que é a Touko tocando no assunto dessa regra de não poder namorar, O resto é tudo um stylesgate, sabe. Eles falando do futuro, blá blá blá. E aí você junta com o slice of life, isso é complicado. Se a trama já não interessa muito, se o tema já não interessa muito, porque é uma questão de drama, é uma questão de grupo, O slice of life ele deixa chato, vocês sabem disso. E não que isso seja ruim, tanto que eu adoro o slice of life por causa disso, é uma arte da vida. Porém, aí você tem que colocar um salzinho pelo menos na história ali, nos personagens, pro pessoal poder querer continuar vendo. No caso dos Gleislips, ele poderia correr pra duas portas, né. Carisma dos personagens e por algo interessante na história. Vamos lá, é uma história cotidiana, não tem muito que você pôr de interessante ali. Aí me inventam tipo um Steins Gate. Aquele negócio da Touko poder ver o futuro, é só pra gerar lenha, dar um salzinho nessa história que tem um slice of life muito chato em volta. E eu acho um pecado. É legal a proposta, como eu disse? É. Mas, mano, foge do que é, sabe. Complicado. Outra também é o carisma. Sinceramente, não consegui ver carisma em ninguém no grupo. A Coco é carismática por ser a protagonista, por ter aquele jeito louca dela, não sei dizer. Ok. Depois, tirando ela, eu acho que só aquele menino cômico, que fica fazendo piadinha, que ele é filizão, tem carisma ali no grupo. O Brad Pitt lá, meu Deus, parece protagonista de... Vingativo, que só fala... Tudo bem, eu te entendo. Frio, calculista, muito sem sal. Tem amiga dela que não é nada, mas também tem sal, o outro lá que quer ficar com ela. Não tem carisma pelo grupo. Por isso que eu disse que o anime, ele peca em querer introduzir o grupo. Ele vai introduzir rapidamente e já vamos logo pro drama. Eu acho que era melhor você já fazer a base na introdução do grupo. Depois o drama pode ficar mais solto. Fica mais gostoso você ver um Slice of Life ao extremo, que é o Glyseep, tendo carisma pelos personagens. E vamos lá pro episódio 3. Todo esse Slice of Life ao extremo com o Glyseep, ele tem que mostrar eles fazendo algo diferente no dia a dia. No caso, eles foram subir lá uma montanha como lazer. E conseguiram fazer as meninas ficarem de biquíni numa montanha. Tá bom, teria sido pior se fosse num episódio de praia, né? Esse episódio já foi bem mais interessante, porque a Colca e ela, não só ela, né? Mas meio que ela e a amiga dela ali conseguem colocar um ponto na questão da intriga. Porque você vê ali no segundo episódio que, putz, isso vai dividir o grupo pra caramba. E no início do terceiro episódio você acha que vai fazer isso, né? Tanto que a menininha pequenininha fica lá olhando, tipo, o que tá acontecendo aqui. E as duas amigas que são coerentes, elas conseguem chegar a uma conclusão e falar. Vamos chegar a isso e isso sem ressentimentos, ok? E foram isso que elas fizeram. A Colca foi lá, não aceitou o pedido de namoro do cara, falou que ele teve a conta na menina. E a outra falou, vou correr atrás dele. E isso foi muito bacana. Porque num grupo social, o que motiva geralmente uma briga, uma separação, vocês sabem, enfim. O que motiva uma separação de um grupo social é o acúmulo de intrigas e ressentimentos. Não exatamente uma intriga, sabe? Às vezes uma intriga você perdoa, tudo bem. Mas mesmo que você fale, te perdoa o cara, no futuro aquilo vai acumulando internamente. Aquele clássico ditado, né? Perdoar fácil, esquecer que é o difícil. Eu achei muito interessante esse terceiro episódio do Brasil, porque ele foi isso, né? O moleque vai ficar com o ressentimento da Colca. Talvez as duas amigas não ficam com o ressentimento uma da outra. Porque a amiga realmente sabe que ela não gosta do cara, entendeu? Mas um ficou ali afetado no grupo, que é o cara. Ele não quer que a Colca fique lá com o Brad Pitt. Então tem isso. Eu achei isso sensacional. No finalzinho, a Colca tem uma visão da menina lá doente. Porque mesmo se não tivesse... Eu tô zoando essa coisa da Colca ser um alcarim da vida, poder ver o futuro aos poucos. Mas se não tivesse isso, ela ia ficar muito sem foco a história. Eu ia ter que acabar criticando aqui o qual é a proposta de Gleislep. Então com esse negócio dela ver o futuro, a proposta é ver erros e acertos de um grupo social. De jovens amigos. Então é isso. Bom, galera, eu me estendi demais. Antes de fechar a porra do vídeo, caralho, dê joia. Vocês me ajudam com isso. Vocês se dizem, meus amigos, mas, sabe, me abandona nas horas que eu preciso. Mas, por favor, dê joia aí que vocês querem me ajudar. Passa esse vídeo pra alguém que tá assistindo Gleislep. Eu agradeço bastante. Visitem nossos parceiros que vão estar todos na descrição. Eu tô falando sério, visita. Por isso, galera, eu agradeço quem me ajudou até aqui. Eu espero ter ajudado vocês de certa forma. Vou continuar com o Gleislep. Provavelmente as reviews vão ser acumuladas. Não sei, vamos ver como é que vai, né? Então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Até a próxima. Valeu!